Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a essa micro-aulinha que eu trouxe aqui pra vocês hoje. E nessa aulinha eu vou ensinar pra vocês a gravata do Mickey Mouse, que também vocês podem usar aí como lacinho pras bonecas ou pra gravata de bonecos, enfim, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Bom, esse Mickey eu não vou ensinar a videoaula dele, a videoaula está aí disponível pra quem quiser comprar a aula pelo valor de 15 reais, tá bom? O meu WhatsApp pra vocês estarem adquirindo as minhas aulas e informações vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então, certo? Quem cumpriu o desafio ganhou essa videoaula de presente, o desafio não é mais válido, ele já saiu aí de fora, né? Já venceu, já. Mas as aulas estão todas disponíveis aqui no canal do YouTube, gratuita, pra vocês assistirem sempre que quiser, tá bom? Então, espero vocês lá pra vocês fazerem essa aquisição, quem preferir, claro, porque esse Mickey é muito maravilhoso, são três aulas bem explicadas, bem perfeito. E por que que eu trouxe a gravata separada? Já pra fazer a propaganda dele, né? Porque a propaganda é a alma do negócio. E também porque a minha amiga Cal, que é uma amiga muito, muito importante, muito especial pra mim, pediu pra que eu ajudasse ela a fazer. Então, como eu ia ajudar ela a fazer, que serve pra lacinho, eu decidi trazer essa aula aqui em público pra que vocês também possam aprender esse modelinho de laço gravata, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos usar o nylon 040, é o nylon que eu uso pra fazer os meus bichinhos, certo? Estou aqui com um pedaço pequeno, não é um pedaço grande, e vou usar bolinhas número 4 azul, esse azul bebê. Eu vou começar colocando no fio do nylon, três bolinhas azuis, assim, tá? Vou juntar as pontinhas, com as pontinhas juntas, eu vou colocar uma bolinha azul. Eu vou fazer bem devagar, bem explicadinho, pra que vocês possam entender aí essa aulinha, tá bom? Ó, vai ficar assim, certo? Agora, eu vou pegar aqui só esse lado do fio, que é o meu lado direito, né? Minha mão direita, mas é o meu fio esquerdo. Eu vou, não, fiz confusão. É a minha mão, essa minha mão aqui é minha mão direita, é essa esquerda. Então, eu vou pegar a mão direita, vou colocar três bolinhas azuis nesse fio, certo? E vou passar esse fio aí, novamente, vou passar novamente não, vou passar por essa bolinha azul ali que a gente colocou por último. E vou puxar bem. Ó. Aí, ficou assim, ó, ficou um fio pra cá e do pra cá. Mas, e o que que a gente faz? Nesse fio aqui, nós vamos pegar, vamos andar uma bolinha azul aqui. Ó, andei essa bolinha azul, vou colocar uma bolinha azul no fio, tá? Vou passar o fio por essa bolinha azul aqui e vou colocar uma bolinha azul no fio. Vou andar, pessoal, com esse fio por essa bolinha azul aqui, ó, pegar um foco por essa bolinha azul aqui e mais essa bolinha aqui onde já tá o meu outro fio. Ó, vai ficar assim. Depois, a gente vai puxar, ó, ele vai formar uma gravatinha e um lacinho assim. Aí, aqui do outro lado, eu vou pegar esse outro fio, né? Vou andar com esse fio por uma azul aqui. Vou colocar uma bolinha azul, vou andar com o fio por essa azul aqui, vou colocar uma bolinha azul e vou... E vou passar o fio por essa bolinha azul aqui e pela bolinha azul que ficou no meio, que pode ser de outra cor, se vocês quiserem, pra fazer o miolinho, tá? Ó, vou puxar bem e o meu fio vai ficar transpassado aqui nessa bolinha do meio. Ó, meu fio vai ficar transpassado nessa bolinha aqui do meio e vai formar aí um lacinho pra vocês colocarem na cabecinha das bonecas ou também o laço do Mickey Mouse, como eu fiz aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma agulha pra mostrar pra vocês onde a gente vai colocar esse laço nele. Até porque eu não ensinei isso na videoaula paga, né? Eu deixei pra ensinar aqui. Então, nós temos aqui o pescoço, o pescocinho dele, são cinco bolinhas, né? Quatro pretas e uma pele. Eu vou colocar, vou fazer o quê? Eu vou passar um lado do fio por duas pretas e uma pele e o outro lado do fio aqui por duas pretas. que é onde vai ficar meu lacinho. Ó, vai aqui, tu tem que dar uma entortada na cabeça, sempre com uma agulha. Tá, pessoal? Ó, vou passar aqui, sempre com uma agulha aqui pra auxiliar. Vou passar... Vou passar aqui também, certo? E outro fio eu vou passar pelas duas pretas, onde os fios vão se encontrar. Ó, aqui e aqui, agulha. E aí, a gente pode amarrar. Amarra bem, tá? E aí, a gente pode esconder o nozinho e cortar o excesso, olha como que fica. Fica bem preso no pescocinho, fica um amorzinho. É bem um fraque mesmo, não sei se você sabe o que é fraque, aqueles smokeys bem chiques, né? Olha só que amor, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa mini aulinha. Até as nossas próximas aulinhas e tchau, tchau!